Pó, 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 ó o Cello, ó o Cello, consegue aqui o Smoke, Molotov na verdade, a C4 é nossa, faltando 20 segundos, ele Molotovou a parte ali da C4, já vem aqui o pra cima do Nafane 5x3, a vantagem é toda nossa, vai faltando 12 segundos, o Cello já tá ali em cima da C4, não consegue ali passar, 7 segundos, não tem mais tempo pra plantar, tomam a C4, finalizado, ele tá perdido, olê! 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 Vamos embora, Imperial, epa, sentiu! 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 Vamos! Sentiu! Vamos! Olha o treme terra! Olha o treme terra aí, velho, mano, olha o treme terra, olha o treme terra! Olha o tiro do Fallen! Olha o tiro do Fallen! Pei! Meu amigo! Que isso, parecia que tinha sido o Cello, mas... Pei!